O que é a reencarnação? Boa noite. Você acredita em reencarnação? De cada três brasileiros, um responderá sim a essa pergunta. Numa pesquisa exclusiva para o Globo Repórter, o Ibope ouviu duas mil pessoas e concluiu que 35% acreditam, 56% não acreditam e 8% preferem não opinar sobre esse assunto. Números que nos ajudam a entender porque tantos brasileiros procuram as chamadas terapias de vidas passadas para descobrir a origem de doenças e traumas e tentar uma cura. Mas como explicar a volta a um momento anterior ao próprio nascimento? Viagem ao passado. O que viram homens e mulheres que passaram por essa experiência? As terapias regressivas curam? O que dizem os especialistas? O pequeno Buda brasileiro. Quem é o menino que deixou a família para viver na Índia? O homem que acredita ter se livrado de uma artrose voltando no tempo e assistindo a cena da própria morte. Nosso repórter se submete a uma regressão. O que ele sentiu? O que ele sentiu? Os dramas brotam, como se estivessem escondidos na memória. Eu comecei a regressão no espaço entre vidas. Esta regressão. E eu dizia, eu não quero voltar. E o terapeuta me pergunta, mas para onde você não quer voltar? E me veio a imagem da terra. E eu disse, para a terra. Eu não queria reencarnar. As histórias são impressionantes, incríveis. O pessoal da tribo pensou que eu tinha matado esse cacique. E vieram, me pegaram e puseram fogo. Igui pelo fogo. Supostas vidas passadas são reconstituídas em detalhes. Aí acabam pegando o revólver e dão um tiro exatamente aqui, que era onde era o foco da minha enxaqueca. E eu morro. E realmente vejo, fico assim, aquela situação total, de total impotência mesmo, de não poder fazer nada amarrado. E pela tortura, acabam atirando e matando. Eu consigo, assim, descrever muito bem aquele lugar, mas eu sentia como ele. Inclusive a dor, o tiro, aquela explosão, aquela... Isso eu sentia em mim. É muito difícil imaginar o quanto nós não sabemos sobre a verdadeira capacidade do nosso cérebro. E se não sabemos muito, como podemos afirmar alguma coisa com alguma segurança? Será que vidas passadas existiram mesmo e elas estão todas registradas na nossa memória, só que a gente não lembra de nada? Ou será que tudo não passa de imaginação, de fantasia, de autossugestão? Seja qual for a resposta, a existência de vidas passadas, a reencarnação, é motivo certo para perplexidade, mistério e muita polêmica. Essa coisa de provar que existe o que não existe, não tem como provar, porque ninguém, ao meu ver, ninguém prova nada a ninguém, quando a pessoa não está receptiva a entender, a assimilar, a introjetar aquela verdade que pode ser a verdade dele. Os conteúdos de que ele teve consciência... A psiquiatra Maria Júlia Pérez é uma das mais conhecidas terapeutas de vidas passadas no Brasil. Ela criou uma terapia própria de regressão, conhecida como técnica Pérez. Essa terapia tem as suas indicações, as suas limitações e as suas contraindicações. Então não se vai fazendo regressão sem mais nem menos para todas as pessoas. Nós só trabalhamos para fins terapêuticos. Nada de curiosidade, assim, para saber se foi rainha da Inglaterra, farol do Egito, ou se o amante da vida atual é uma alma gêmea de vida passada. O objetivo da terapia é curar doenças ou resolver problemas específicos. A médica Rosa Cirota fez o tratamento há dois anos. Tinha depressão constante. Não conseguia se sentir realizada como pessoa ou como profissional. Quando fez a regressão, descobriu que teria sido uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial. No meio de um bombardeio, tentava socorrer os feridos. O bombardeio continua e eu me sinto impelida a trabalhar, a cuidar, a recolher os pacientes para dentro do hospital, até que eu sou atingida na cabeça. Eu sinto uma dor muito forte e caio junto com os pacientes. E por que você considera que essa vivência como enfermeira durante a guerra é a mais importante, a mais forte? No momento atual, ela é a mais forte, porque é ela quem redecide o que eu sempre quis ser. O que você sempre quis ser? Uma profissional, uma mulher e uma mãe. Por que nós todos não nos lembramos de fatos de vidas passadas, então? Porque existe um mecanismo de esquecimento natural. Entretanto, nós temos no nosso arquivo de memórias, no inconsciente, gravadas todas as nossas experiências. Esse homem também não tem uma explicação para o que ele vivenciou. Flávio Faria não conseguia manter relacionamentos amorosos por muito tempo. Fez terapia durante cinco anos, mas não adiantou. A mudança de comportamento só ocorreu depois que ele descobriu o que teria sido uma vida passada. Houve uma regressão onde eu era um espião inglês, vivendo na Alemanha, eu e uma minha suposta esposa, onde ela foi capturada e eu recebi um aviso que estava prestes a me capturar. Estava prestes a ser preso. E parece que percebi a movimentação dos agentes da SS chegando no prédio onde eu morava. Estava em Berlim, em 45. Muito claro, ninguém podia me... não precisava me falar nada. Aquilo era muito claro, eu realmente vivenciei aquilo e eu me enforquei para não passar pelo sofrimento. Eu presenciei, eu pegando lençol, passando pelo meu pescoço, pulando da cadeira. Eu senti o estalo do pescoço, a falta de ar. O suicídio numa vida passada teria provocado uma barreira na vida atual. Flávio nunca conseguia completar nada, principalmente os seus relacionamentos. Na iminência de poder dar uma zebra ou acontecer alguma coisa errada em algo que eu quero muito, então eu já, para não passar por aquilo, eu já sabotava. Quer dizer, hoje os relacionamentos amorosos não são mais como era antes? Não. Minha vida mudou depois desse tipo de tratamento. Para uma grande parte das pessoas, quando se fala em reencarnação, vidas passadas, a primeira coisa que vem à cabeça são clínicas de tratamento alternativo, com médicos esotéricos, místicos. Pode haver uma grande surpresa, então, quando você entrar num hospital como esse, o Miguel Couto, um dos maiores do Rio de Janeiro. Aqui, além do tratamento convencional, há médicos que acreditam em vidas passadas e que tentam curar doenças através da regressão, da hipnose. O hospital é o único no país a adotar esse tipo de tratamento. Tem até curso de regressão a vidas passadas para médicos e psicólogos. Esse grupo começa a aprender as primeiras técnicas de relaxamento. O psiquiatra Fernando Rabelo criou esse serviço no hospital há três anos. Enfrentou muita resistência, até de colegas médicos. Hoje, quando já são atendidos mais de 200 pacientes por mês, ele acha que as maiores barreiras já foram rompidas. Esse tipo de tratamento está trazendo um tipo de resolutividade que alguns outros tratamentos não tinham. Ele não é um tratamento que se propõe a tratar tudo. Ele tem limites muito concretos. Mas naquilo que ele faz, ele faz de uma maneira inócua, na grande maioria das vezes, quando bem feito, e com um poder de resolução muito bom. Dona Maria Cecília está procurando, em outras vivências, a origem dos seus problemas atuais. Ela faz a sua primeira regressão no hospital Miguel Couto. Ainda não chega a uma suposta vida passada. Começa pela infância. Eu sonho muito com vida passada. Eu tenho uma consciência de vidas minhas passadas. É? Eu tenho. O que já levei na memória que você acha que é de vida passada? Uma coisa que eu tenho muito, que eu tenho pavor hoje em dia, é nadar. Eu sei que eu morri afogada. Como você acha? Eu tenho essa sensação e eu vejo um sonho. Dona Lusitana também faz sua primeira regressão. Ela está procurando soluções para se adaptar melhor no Brasil. Pode falar. O que a senhora viu na sua infância que lhe emocionou tanto? Natal. Natal? Era triste? É uma coisa que eu brigo até hoje. É as duas coisas. Que duas coisas? Tristeza e Natal? E nesse Natal que a senhora viu agora, nessa regressão, o que aconteceu? Era triste? Era porque, digamos, todo esse mito, né? A criança com os brinquedos, não sei o que, e eu não. Simplesmente me jogava no chão, me arranhava os joelhos e tudo. Arranhava os joelhos? É. Por quê? Porque eu não queria ficar. Ficar onde? Não sei, eu não queria participar. Ah, entendeu? Por que será? Não sei. É isso que eu quero saber. Todos nesta sala acreditam em vidas passadas. Cada um aqui tem uma história dramática para contar. O consultório em Campinas é o da presidente da Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. A psiquiatra Maria Teodora acha que todas as dores narradas por esses pacientes têm solução. A gente costuma dizer ao cliente que ele precisa de... É uma coisa muito importante. Ele precisa querer sarar. Basta querer. Eu quero melhorar realmente. A pessoa melhora. Eu nunca pensei em fazer regressão. O empresário Claudio Spreuser diz que relutou muito quando lhe recomendaram uma regressão. Mas não via mais outra saída. Eu sentia muita opressão em meu peito e um sentimento de angústia como se algo inevitável estivesse para acontecer. A origem da angústia era uma dor física. Claudio sofre de artrose nas pernas. Sentia dores terríveis. Quando fez a regressão, diz que viu cenas que jamais imaginaram. Eu estava me vendo flutuando e vendo uma cena como numa estação de estrada de trem. Ele me pergunta, você está se vendo? E eu vendo todo o ambiente, olhando as pessoas, eu deparei-me com um homem. E de repente eu me vi incorporado naquilo. Mas eu, Claudio, acreditava, eu falava, isso é palhaçada. Eu não podia, eu não acreditava nisso. Porque eu estava vivendo percepção, eu estava sentindo, eu estava realmente incorporado numa coisa que eu não acreditava. E foi assim algo maravilhoso. O incrível é que Claudio garante que durante a regressão, testemunhou a própria morte na vida anterior. Assim que a locomotiva encosta, de repente eu me vejo acidentalmente, ou alguém sem querer me empurra, né? E eu caio entre os vagões. Aí sim, aí foi as dores artroses. Dores terríveis, eu gritei muito, eu chorei demais, pus dentro de mim todas as dores terríveis. Eu não queria morrer daquela forma, mas eu estava morrendo. Por que todas as memórias de vidas passadas são dolorosas? A terapia é para ver a dor da pessoa, mais ou menos assim, grosseiramente. Uma dor maior nos deixou a lembrança de uma dor menor hoje. Então, o medo de morrer soterrado dentro daquele túnel, ou uma personagem que morre vivo, enterrado num caixão, mas ele está vivo ainda. Quando ele vem para essa vida, o que fica? É uma leve lembrança de um medo inexplicável quando ele está dentro de um elevador, por exemplo. Hoje, as radiografias mostram que a artrose nas pernas de Cláudio continua, mas as dores, segundo ele, sumiram. Eu me senti rejuvenescido no sentido físico e muito amadurecido no sentido emocional. Mas nenhum dos pacientes teve uma transformação tão rápida quanto esse homem. O empresário José Ricardo Galego também apelou para a terapia de vidas passadas como um último recurso. Eu era uma pessoa muito autoritária dentro da minha empresa, arrogante. Tinha todos esses problemas. Mas é difícil uma pessoa autoritária e arrogante concluir que é autoritária e arrogante? Mas quando você tem a sua família falando atrás de você que você está com esse problema... Não era só a família. Eram os amigos, os empregados e ninguém aguentava mais. Ele era um terror. Um terror? Você diz isso assim, parece que ele era difícil de dar. Não, ele tinha um gênio muito difícil. Ele era muito autoritário, muito severo, com as crianças também. Tinha um gênio meio complicado. Quando tinha algum problema sério a ser tratado, ele, quando tinha um ponto de vista dele, dificilmente ele voltava atrás. E quando ele via que, às vezes, a outra pessoa talvez pesasse mais, ele entrava aos gritos e ficava bastante violento e agressivo. Aqui ele tinha um apelido muito bom, era Deus. Como? Era Deus. Foi na terapia de vidas passadas que José Ricardo diz ter entendido por que ele era desse jeito. E outras vidas você encontrou? A principal minha, que eu mais me identificou, foi um romano. Eu era um romano, onde, bem autoritário, tinha muitos escravos que trabalhavam para mim. E que qualquer coisa que me fizesse, eu simplesmente mandava matar. Mandei matar minha mulher também, porque descobri que ela me traía com alguns dos escravos. A terapia permitiu que José Ricardo finalmente se desse conta do péssimo gênio que ele tinha. Foi o primeiro passo para a mudança. Mudou radicalmente. Hoje ele é uma pessoa compreensiva, uma pessoa mais contente, um semblante mais leve. Você é um outro marido, então? Ficou até mais bonito, eu acho, né? Às vezes não... É, às vezes não é uma pessoa melhor. Ele sempre foi como uma rocha, mas hoje essa rocha está bem mais próxima. Duro para você acreditar, porque eu não tinha essa imagem de mim. Então, é esquisito, não tem como te explicar em palavras. Eu não me vi daquela maneira. Como eu não me vejo, as pessoas que estão me dizendo isso. E vai ser para sempre? Se Deus quiser, com certeza. Não existe crença mais forte da antiga filosofia dos índios, que resiste há vários séculos. O espírito nunca morre. Ele sempre vai voltar. E, geralmente, muito mais próximo do que a gente imagina. É verdade que muita coisa mudou na vida dos índios de hoje. Nesta aldeia, o chefe, Mauro Terena, trabalha com computador. As crenças antigas vão ficando cada vez mais distantes. Mas o chefe Terena nos leva até sua avó. Com 104 anos, Dona Rosa é respeitada na tribo por sua sabedoria. Ela garante que os espíritos reencarnam. A senhora sabe de algum assim que voltou? Não sabe. Porque no sonho, né? Quando ela dorme, ela é sonho. Aí lembra da vida anterior. É. O neto dela conta que só uma pessoa na tribo conseguia descobrir, rapidamente, de que forma seria a reencarnação. Esse curandeiro, ele já sabia a família onde esse espírito ia voltar? Esse curandeiro, ele já previa de uma família, de uma certa família, quem que ia morrer. Até ele avisava a família o que iria acontecer. E depois avisava a família onde a pessoa ia reaparecer de novo? Ia reaparecer. E as pessoas depois se davam conta de que isso acontecia mesmo? Se davam, né? Se davam porque eles se manifestavam de uma forma assim, até de sabedoria. Numa outra aldeia terena, os índios se pintam. À primeira vista, isto causa estranheza. Tanta preparação para uma simples entrevista. Por que o preto, o branco e o vermelho tem algum significado? Significa fúnebre, né? Nesta aldeia, apesar de os índios serem da mesma tribo terena, ninguém acredita em reencarnação. O espírito daquelas pessoas fica aqui, para cima, porque o corpo é integrado. E depois, ele não volta numa outra pessoa? Não, não, não. Você acredita na existência do espírito? Acredito. Continua vivo? Continua vivo. Mas você não acredita que ele volte numa outra pessoa? Para os adeptos do budismo, reencarnação já é tema banal. Não há menor dúvida de que ela existe. O filme O Pequeno Buda, de Bernardo Bertolucci, conta a história de um menino americano que foi reconhecido como a reencarnação de um lama budista. Ele acaba se separando da família para seguir o seu caminho espiritual. O que pouca gente sabe é que essa história se repetiu no Brasil. Sete anos atrás, esse jovem foi reconhecido por um lama budista que veio a São Paulo para fazer uma palestra. Eu fui reconhecido como a reencarnação de um lama tibetano. Isso não quer dizer que eu sou um Buda. E sim, a reencarnação de um lama, isso quer dizer a reencarnação de um mestre. Os pais de Michel já tinham uma iniciação budista. Mesmo assim, o drama familiar foi intenso. Aceitar a ideia de reencarnação é fácil, mas acho que deixar o filho aqui é difícil. A família acabou aceitando. Para o pai, foi bem mais fácil. É uma grande honra ter um filho como ele. Ter um filho que leva consigo uma linhagem de seres já sagrados, seres realizados. Não é deixar um filho longe, ele é mais que um filho. Ele é um lama. Nunca tive muito problema de me afastar muito da minha mãe. E nunca foi uma coisa muito de repente. Sempre foi meio devagar a minha ideia de talvez para o monastério. Eu cheguei a pensar, talvez eu vá, não vá. Então, antes de eu ir para a Índia, por exemplo, eu fiz uma festa de despedida para todos os meus amigos de escola, sem ninguém saber. Eu chorava de manhã à noite, até elaborar por mim, porque eu sabia que uma coisa era o meu sentimento, outra coisa era a decisão dele. Eu não podia misturar a minha aflição com a decisão dele. Mas foi um longo processo até a separação. Os pais levaram Michel até os monastérios budistas na Índia, para sentir as reações que o filho teria conhecendo aqueles lugares. Quando chegou lá, ele começou a chorar, quando a gente chegou na Índia, a gente demorou para chegar na Índia, a gente passou pelo Egito, passou para outros lugares. Só quando chegou na Índia, ele começou a chorar e dizia que não me reconhecia como eu sendo a mãe dele. Aí eu fiquei muito preocupada esse dia. Eu falei, puxa, mas como é que uma criança, de repente, pode olhar a mãe e achar que ela não é a mãe? Eu achei isso muito complicado. Foi aos poucos, nesta viagem, que Michel começou a se dar conta de que a vida dele poderia mudar completamente. Eu cheguei a ter sonhos e experiências, por exemplo, na Índia, visões, mas nunca tive um sonho, alguma coisa completamente concreta. Durante grande parte da viagem, a família foi acompanhada pelo lama Rinpoche, o mesmo que tinha reconhecido Michel no Brasil. Foi nesse período que o menino teve visões que poderiam ser de outras vidas. De repente, a gente entrou em duas grutinhas, tinha umas 30 pessoas com a gente, né? A gente entrou em duas grutas que tinham umas camas, assim, de pedra, e com travesseiro de pedra, quer dizer, a forma, né? Aí a gente estava, era muito quente, a gente estava muito cansado, Michel deitou num mundo e deitei na outra. Aí eu comecei a falar para ele assim, Mi, esse aqui era o nosso quarto, brincando. Aí ele não me respondia. Aí eu falei, Mi? Aí quando eu sentei, ele estava de olho fechado, com a cabeça assim, balançando. Eu falava, Michel, me escuta. Aí ele falava assim, vai explodir, vai explodir. E fui correndo procurar o Rimpot em outra gruta para entender o que estava acontecendo. Aí eu subi um monte de grutas. Finalmente, quando eu encontrei o Rimpot, eu falei, olha, Michel não está passando bem. Daí ele falou assim, não, não, não. E você fica calma. Ele só está lembrando das vidas passadas. Não tem perigo isso. Aos 12 anos, por decisão dele mesmo, Michel foi para a Índia para ficar. Nesta cerimônia, ele foi consagrado como lama. Ser monge e ser budista é uma coisa completamente diferente. Eu sou um monge. Um monge não se pode casar. Tenho voto de castidade. Mas eu posso deixar de ser monge a qualquer hora que eu quiser, posso casar. Os lamas falam assim, quando você recebe de alguém tudo o que você esperava ter recebido, você aceita se desapegar dessa pessoa. Eu acho que eu recebi tudo o que eu queria ter recebido, Michel. Eu tenho muita satisfação. Eu tenho uma lembrança muito boa do período que a gente passou juntos. Rio de Janeiro. Para Hermínio Miranda, um ex-contador da Companhia Siderúrgica Nacional, as descobertas foram menos dolorosas, mas também intrigantes. 30 anos atrás, um amigo, durante uma regressão, disse que ele, Hermínio, era a reencarnação de Robert Browning, um inglês que trabalhava no Banco da Inglaterra. A partir disso, começou a investigar. A confirmação veio através de documentos enviados pelo Banco Inglês. Robert Browning tinha trabalhado lá em 1852. Junto com essa documentação que eu recebi do Banco, veio uma carta manuscrita que eu teria escrito de Paris, em 1852, pedindo ao Banco a minha aposentadoria. Dessa carta, eu mandei fazer uma cópia datilografada e da datilografia eu copiei com a minha letra atual. Mandei para um amigo meu, pesquisador americano, e chegou à conclusão de que as letras tinham características bastante idênticas. O pesquisador americano, Joseph Myers, recebeu e comparou as duas cartas, a escrita por Hermínio Miranda e a outra de Robert Browning. Joseph Myers mora em um bairro afastado de Charlotte, na Carolina do Norte. Ele estuda vidas passadas há 30 anos e tem certeza que já foi escritor, pirata, criança carente e até discípulo de Jesus Cristo. Foi muito criticado, mas passou a receber uma série de informações sobre casos de reencarnação no mundo inteiro. Um deles foi o do brasileiro Hermínio Miranda. Joseph Myers comparou a letra de Hermínio com a do inglês Robert Browning e destacou as palavras mais parecidas. As duas cartas nunca foram estudadas por um grafo técnico. Mas ele diz que apresentou a um especialista a carta escrita por Hermínio e outros exemplos de grafias semelhantes de pessoas que viveram em séculos diferentes. O especialista ficou impressionado, diz ele. Joseph Myers diz que não pode convencer ninguém e nunca vai conseguir provar que a reencarnação existe. Mas acha que a vida presente é a melhor que ele já teve, porque agora ele tem mais experiência, mais conhecimento. E apesar de ter sido sempre a mesma pessoa através dos tempos, ele continua tentando amadurecer. Tentando seguir o caminho de Jesus Cristo e se tornar uma pessoa melhor a cada oportunidade. A novela Anjo de Mim traz para o horário das seis um tema raro, reencarnação. Floriano, o personagem principal interpretado por Tony Ramos, tenta entender seus conflitos. Principalmente um grande caso de amor não resolvido, através da regressão. Quem o ajuda nessa tarefa é Mestre Quirino, interpretado por Milton Gonçalves. Você vai relaxar. Vai relaxar bastante. Numa vida passada, o personagem de Tony Ramos era um oficial do exército que apoiava a libertação dos escravos. Eu não sei se eu vou conseguir chegar. Eu preciso chegar. O autor da história, Walter Negrão, acredita em reencarnação há muito tempo. Mas esse tema, numa novela, é novidade para ele. Por que sendo espírita, o senhor demorou tanto para entrar nesse assunto? Bom, coincidiu que o tema regressão é muito estudado hoje no mundo todo. E muito mais estudado no campo da psiquiatria. Na medida em que ele tem um embasamento científico, que se começa a discutir cientificamente, ele deixa de ser uma ficção, uma fé apenas. Por coincidência, os dois atores envolvidos na trama também acreditam em vidas passadas. Eu particularmente acredito, sim. Acredito na reencarnação. É por que não pensar que forças inteligentes, ou esta inteligência que nós temos, né? Depois que nós, enquanto físico, enquanto corpo, vamos embora, falecemos, etc. Por que não acreditar que esta força inteligente, ela continue aí, não é? E vá se incorporar em outro, nesse universo cósmico maior que existe. Eu acho, eu estou presumindo, que eu já deva ter feito algumas viagens no passado. Eu já sonhei que falava fluentemente japonês, que eu falava fluentemente alemão, que eu falava fluentemente russo, que eu falava yorubá. Quer dizer, talvez seja um desejo meu. O psiquiatra americano Brian Weiss conhece de perto a equipe da novela Anjo de Mim. Ele foi ao Brasil mostrar aos atores da novela o trabalho que faz no consultório em Miami. A comunidade científica ainda não aceita os dados coletados pelo Dr. Weiss. Ele já tratou 1.400 pacientes com a terapia de regressão. 60 a 70% tiveram visões claras de cenas antigas, algumas delas 100 anos anteriores ao nascimento do paciente. O Dr. Weiss admite que algumas visões podem ser até resultado da imaginação. Mas quando um paciente fala em um idioma que nunca aprendeu, ou em um dialeto extinto, isso não pode ser imaginação, diz ele. Cabe ao bom terapeuta separar o que é imaginação do que é memória. Apesar das críticas da comunidade científica, a fila de espera para uma consulta com o Dr. Weiss é de 4 anos. Uma vez por ano, ele ensina a técnica de regressão hipnótica a 100 terapeutas. O psiquiatra americano não acreditava em reencarnação quando começou a tratar uma paciente que tinha pesadelos diários e sofria ataques de ansiedade. Ela só ficou curada quando regrediu e se viu morrendo afogada no século passado. A descoberta transformou a vida do psiquiatra. Ele conta detalhes do tratamento no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Como essa experiência modificou a maneira como o senhor encara a religião hoje? Eu era psiquiatra e a psiquiatria é quase uma religião. Você passa a ver tudo analiticamente. Eu passei a acreditar que nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais, e sim que somos seres espirituais tendo experiências humanas. Nós morremos, mas não desaparecemos. Temos várias dimensões e nossa consciência continua viva depois da morte. Um outro famoso pesquisador de vidas passadas esteve no Brasil recentemente. O físico francês Patrick Drouot diz que se convenceu da existência de reencarnação durante suas pesquisas científicas. Curioso, resolveu fazer regressão. Descobriu que teria sido um religioso escocês que viveu na época de William, o Conquistador, um personagem retratado no filme Coração Valente, de Mel Gibson. Minhas lembranças eram profundas, diz ele. Eu descrevi até as condições do tempo, as pessoas e as batalhas que aconteceram. Alguns meses depois, eu comprei um livro sobre a história da Europa e ele falava de um mosteiro que eu tinha visto na regressão. Tempos depois, quando eu fui ao mosteiro, que ainda existe, tive a sensação de já ter visto aquilo antes. Drouot diz que a visita ao mosteiro mudou sua vida. Foi muito estranho para mim, porque o lado esquerdo do meu cérebro perguntava o que está acontecendo afinal. O lado direito dizia, eu reconheço isso, eu reconheço. Comecei a tremer. Sabia que já conhecia aquele lugar. Era exatamente como eu havia descrito em 1981. Cientistas e psicanalistas que não aceitam a tese da reencarnação acham que tudo não passa de imaginação do ser humano. Para a psiquiatra Germana Delamare, não há dúvida de que a vida humana tem um limite. Para a ciência, até hoje, a vida começa no útero. Cientificamente falando. Claro que sempre haverá alguém tentando ir mais adiante. A curiosidade humana é eterna. O psicanalista Magno Machado Dias é um dos mais conhecidos estudiosos da mente humana no Brasil. Ele reconhece que a ciência é preconceituosa quando trata de fenômenos que não consegue explicar. Mesmo assim, não acredita em reencarnação e nem que registros de vidas passadas estejam armazenados no nosso cérebro. O que pode acontecer é que o cérebro tenha disponibilidades enormes que nós desconhecemos. Mas eu não acredito muito que ele tenha gravadas essas informações. Você pega um aparelho de TV, esse comum que todo mundo tem em casa, ele não tem nada gravado dentro dele. Ele tem um sistema de antenas que ele vai capturando as coisas. O nosso cérebro é mais parecido com isso do que com um aparelho que está cheio de gravações. Mas os que acreditam em vidas passadas acham que no futuro a ciência terá capacidade de comprovar essa tese. Por enquanto, a polêmica não tem solução. O que importa para nós, terapeutas de vida passada, é que a pessoa melhore. Nós somos terapeutas, curadores. Nós não estamos aqui para provar que a vida passada existe. O físico Patrick Drouot admite que não é possível apresentar provas atualmente. Mas nós temos tantos exemplos, diz ele. Eu mesmo já trabalhei com mais de duas mil pessoas. No mundo inteiro há casos semelhantes. O que temos visto com frequência são, sem dúvida, os efeitos do fenômeno das vidas passadas. Isso é algo que não pode ser jogado fora. Depois de ouvir relatos que impressionam tanto, não há mais alternativa. Eu decido passar pela experiência da regressão. Procuro o terapeuta Júlio Pérez, de São Paulo. É preciso apresentar um problema a ser tratado. No meu caso, a claustrofobia. O incômodo com lugares apertados. Ou o medo sem causa definida. Eu viajei um grande período, viajei muito de avião, sem ter nenhum medo. De repente apareceu um medo, sem ter nenhuma causa. Fiquei com muito medo e de repente desapareceu também da mesma forma. Nas primeiras quatro sessões, tive que contar a ele a minha vida inteira, em detalhes. Uma semana depois, finalmente o dia da regressão. Duas câmeras pequenas são instaladas. Na sala, apenas o terapeuta e eu. É importante você, durante o relaxamento, e ficando cada vez mais à vontade, com você mesmo. Começamos. Por enquanto, só o relaxamento. O início de uma experiência muito pessoal, íntima. Relaxe-se. Preste atenção na minha voz. Permita-se ser orientado somente pela minha voz. Eu ainda não me sinto totalmente relaxado. Neste momento, chego a pensar que não vou conseguir. Mas o terapeuta segue em frente. Traga as lembranças marcantes para serem aqui vivenciadas. Eu vou contar de quatro a um. Quatro, regrida. Traga as lembranças passadas para o aqui. Três, dois, regrida. Agora, um, o que lhe vem à mente? Quarto escuro. Perceba. Perceba esse quarto escuro. Que idade você tem? Diga a primeira coisa que lhe vem à mente. Três anos. Foi quase sem perceber que comecei a responder tudo. Se de fato tinha voltado no tempo, não sei. Para cada pergunta, uma resposta inesperada até para mim. Agora, o terapeuta me pergunta sobre sensações anteriores ao meu nascimento. Estou no útero. Como você se sente no útero? Desculpa. Perceba em que trimestre da gestação você está? Três. No terceiro trimestre ou três meses? Três meses. Três meses. Perceba o que você vivencia aí com três meses de gestação? Tem uma luz para um lado e eu tento virar para a luz. Ah. Continua. Quando eu viro para a luz é bom. Quero virar, mudar. Ah. Como você se sente aí? Quando quer virar e não dá. Apertar. Então agora, vá para o momento do seu nascimento. O que lhe vem à mente? É bom. É bom? Ah. Como você se sente aí? Bem. Muito bom. O que está se passando com você? Tudo que eu penso para o meu. Respire profundo. Neste momento, eu tinha a impressão de estar vendo as imagens do que estava ocorrendo. Mas elas não eram muito nítidas. Falava coisas surpreendentes porque tinha a forte sensação de que aquela era a resposta certa. Mas a experiência mais incrível ainda estava para acontecer. Vou para uma época, imaginária ou não, que eu desconheço. Pergunte ao seu inconsciente se existe algum outro conteúdo que você necessita vivenciar. Um, dois, três. Agora, o que lhe vem à mente? O que você está vendo, ouvindo, sentindo ou intuindo? Estou preso. Onde você está? Perceba. Perceba o local. Onde você está preso? Sela de pedra, frio. Uma sela de pedra. É. E como você se sente aí, preso nessa sela de pedra? Bom, eles me botaram aqui. Por qual motivo? O que lhe vem à mente? Não roubei. Não roubei. O que você roubou? Comida. Todo mundo estava com fome em casa. Então perceba agora. Que idade você tem? 27. Em que lugar você está do mundo? É a Europa. É... Itália. Ah. Perceba qual o seu nome? O que lhe vem à mente? Rodrigo. Ah. Que ano você está? Em 1753. O senhor me perguntava alguma coisa? Por exemplo, perguntou a data. 1753. Eu disse na hora. Mas também fiquei me perguntando, por que não 1912? Por que não 1851? Por que 1753? Por que 1753? É possível isso? Questionar o tempo todo e ao mesmo tempo não questionar e vivenciar essas coisas? É possível. Por quê? Porque o estado de consciência pode se aprofundar ou superficializar também. Então, os conteúdos inconscientes afloram num breve intervalo entre um pensamento e outro. Então, quando eu pergunto, o que lhe vem à mente? Um conteúdo aflora. Depois que esse conteúdo aflorou, é que pode vir a racionalização. O que você vivencia aí, quando você está lá dentro? É escuro. Não continue. Eu não posso ficar de pé. Eu não estou apertado. Eu não posso fazer nada. E não adianta nem gritar. É isso que eles querem que eu grite. E você grita, sim ou não? Não. Você não grita. Não. O que está se passando aí? Eu não quero olhar para cima. Você não quer olhar para cima? Não. Por qual motivo? Eu não estou apertado. Ah. Por quanto tempo você fica aí? Três. Três meses. Neste momento, há um longo silêncio. Quando volto a falar, a voz é mais fraca ainda. Fome. Fome. Estou fraco. Gente. Estou muito bem. Estou agora. Ah. O que está se passando? Estou ficando com a voz. Continua. Tem luz agora. Onde você está? Não sei. Tem luz. Não está luz. Perceba se o seu corpo físico está morto ou vivo. Eu estou fora. Você está fora. Qual o último pensamento que você vivencia no seu corpo físico antes de você morrer? Oh, meu Deus. Libertação. Solvejo luz. 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 E como você se sente? Bem? Ah. Depois de tudo que aconteceu, que eu vivenciei, eu estou num estágio, acho que eu estou num estágio exatamente igual ao anterior de fazer isso. de não saber direito o que aconteceu. Foi realmente uma vida passada? O que é isso? É só da minha imaginação? Eu criei isso? Isso lhe incomoda o fato de um paciente lhe dizer isso depois? Não existe a intenção aqui de provar que você vivenciou um conteúdo verdadeiro. Não, de qualquer maneira é um conteúdo genuíno e que pertence à sua intimidade. É o trabalho com esse conteúdo que vai reformulando a sua tendência antiga de comportamento para um novo padrão de comportamento. Foram duas horas de relatos inesperados. Mesmo consciente o tempo todo, a sensação final é a de ter acordado de um sono muito profundo, com sonhos agitados, difíceis de compreender. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL